E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho no canal, trazendo aqui mais uma gambiarra insana, utilizando aqui os cabos de espelhamento. Hoje a gente está trazendo aí, espelhando no monitor VGA. E para conseguir fazer isso pessoal, precisei pegar esse monitorzinho aqui emprestado com o meu amigo. Está bem zoadinho ele, tem bastante mancha. E ele não é tão ideal para a proposta de espelhamento de celulares, por conta da dimensão da tela dele. É basicamente aquela mesma dimensão das TVs de tubo. Então a gente vai ter um pouco da tela cortada aqui nesse monitor. Mas não impede a gameplay, dá para jogar sim. Claro que o teu campo de visão, jogando aqui por exemplo, estou mostrando aqui no Farlight 84. Claro que o teu campo de visão vai diminuir um pouco, mas funcionou. Vou estar mostrando aqui o que eu utilizei para conseguir conectar o VGA, conectar o cabo de espelhamento. No caso eu estou utilizando aqui o LD39. Ele está adaptado aqui pessoal, em um conversor. Para você conectar qualquer dispositivo HDMI, seja um console, seja um cabo de espelhamento como esse via HDMI em um monitor VGA. Você vai precisar de um conversor VGA. Muito cuidado na hora de você adquirir um conversor lá pessoal. Porque a conexão HDMI é uma conexão digital. Enquanto a conexão VGA é uma conexão analógica. Não são duas coisas que não são compatíveis. Então precisa de um dispositivo que converta o digital para o analógico. O conversor que eu tinha aqui galera, é um conversor que eu precisei... Além do conversor, eu precisei dessa emenda aqui. É um adaptador de HDMI fêmea para fêmea. Eu vou estar desconectando aqui. Então pessoal, eu desconectei aqui. A emenda é essa aqui. É um adaptador ou emenda. Isso aqui é bem baratinho na internet. Uns R$3,00, R$4,00 na internet. Só para a gente conseguir fazer isso aqui. Porque o meu conversor, ele não é conexão fêmea. Ele é conexão macho. Ele já vem com HDMI macho. E vem com a conexão fêmea aqui para a gente conectar o cabo VGA. Ele além dessas duas conexões, ele também tem a conexão... Para fone, né? Você pode conectar um fone de ouvido aqui. Como você pode conectar uma caixa. Eu estou com o meu headset aqui conectado. Você pode conectar uma caixinha de som também via P2 aqui. Porque o áudio, ele não é transmitido pelo VGA. O VGA só transmite imagem. Mas você consegue aqui, ó... Captar o áudio que vai ser transmitido aqui pelo HDMI, pelo digital. Aqui na conversão, você consegue ainda captar o áudio utilizando aqui um fone, tá? E você consegue ouvir aí o que você vai estar reproduzindo. Então, galera... É basicamente isso aí que eu utilizei, tá bom? Só cuidado nisso aqui, ó... Na hora de adquirir. Você precisa de um conversor. Não apenas dois conectores com a conexão HDMI e fêmea e conexão HDMI... Conexão VGA. É comum esse cabo que eu estou mostrando na imagem aí, ó... Isso aí é uma sacanagem, né? Isso aí não serve para nada. Não funciona. Se você tiver um monitor na mesma proporção do celular... Então, você vai conseguir ter a tela pranchida aí no teu espelhamento. Ah, e a questão do delay. Deixa eu conectar novamente aqui. Então, pessoal. Conectei tudo novamente aqui, tá? Questão do delay, galera. Eu vou dar a minha opinião, tá bom? A minha opinião, a minha percepção aqui. Não testei em cronômetro nem nada. Mas eu percebi uma ciclonia maior. Por conta do... Acredito que por conta do monitor. Porque o monitor tem um tempo de resposta menor do que uma TV. O input lag é um pouco menor. Então, eu percebi que principalmente na gameplay... Eu fiz uma playzinha agora há pouco... E eu percebi que no uso do giroscópio... Eu consegui bem mais sincronia do que na TV. Então, assim... Eu não estou percebendo muito delay. Ah, qual o celular que você está usando, Nesin? Eu estou usando aqui... Um pouco X3 Pro. Tem um processador aí até bom. Para os dias atuais, né? Para um jogo como esse aqui também roda tudo no máximo. E para quem já faz uso dos cabos de espelhamento... Sabe que o processador... Ele influencia muito na qualidade do espelhamento. Por conta que o espelhamento é feito aí pelo aplicativo. Então, se o aplicativo estiver tendo problema de processamento... Se o celular não estiver processando bem em segundo plano... Vai ter problema no espelhamento. Vai ter a quebra de FPS... Vai ter travamentos... Vai ter delay... Então, quanto melhor o processador do celular... Mais performance. Então, fica aí, ó. Estou fazendo movimento aqui. Se você conseguir... Deixar o vídeo em câmera lenta aí... Para ver a quantidade do delay. Mais, ó. Giroscópio aqui ligado, ó. Ó. Esse movimento rápido. Então, o delay para mim aqui está bem mínimo, galera. Dá para jogar. Dá para fazer uma playzinha. Claro que nunca vai ficar nível de PC, né, galera. Tem gente que quer montar essas gambiarras aqui... Como se fosse... Montar o seu PC game. Mas aí... Aí é... Né... Aí não tem como. Não é isso aí é... É outra história. Então, você nunca vai ter algo assim... Uma gambiarras nesse tipo aqui... E exigir nível de PC game. Tá bom? Isso aqui... É para quem quer jogar aí numa tela maior... Sem muita exigência, tá, pessoal. Sem muita exigência. Principalmente na parte de FPS. Ó. Na parte de FPS... Aqui no monitor eu achei bem melhor também. Tirando essa qualidade da imagem. Como eu falei no início do vídeo... A qualidade da imagem aqui é por conta do... Do monitor, tá, galera. Que não está legal. Entrou uma notificaçãozinha aqui na frente... Atrapalhou um pouquinho o vídeo, tá, pessoal. Então... Voltando aí o que a gente estava falando... É... A qualidade aí da imagem aí, galera... Não é... Enquanto do monitor, tá. O monitor aí não é muito bacana. Não é muito topo. É um monitor bem antigo. Então a gente fica com algumas falhas, tá. Essas manchas brancas aí... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo. É do próprio monitor mesmo... Que já está apresentando esse problema. Vamos ver se a gente consegue... Mantém o... O negócio que eu estou com arma ruim pra caramba. Se estivesse com... Se estivesse com arma... Olha... Olha isso. Então eu estou conseguindo aqui... Utilizar o giroscópio pra mirar de boa. Vamos finalizar esse bootzinho aqui. Cara, essa arma é muito ruim pra jogar com essa arma aqui. Fecha a mira. Então é isso aí, galera. Um videozinho aí só pra tirar essa dúvida aí... Da galera que... Quer esperar monitor VGA. Se você... Adquirir um convençor... Você vai conseguir aí... Fazer o experimento. Se vocês quiserem que eu deixe, tá. Eu vou... Na verdade eu vou deixar o link... Desse modelo de convençor aqui, tá. Que é o que a gente testou. Que eu sei que funciona tudo direitinho. Vou deixar o link... Na descrição aí do vídeo. Então é isso aí, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho violento pra nós aí. Caso curta fazer gambiarra também... Curta esse tipo de acessório. Convido aí a estar se inscrevendo no canal. Tá bom? Então é isso aí. Valeu. Até o próximo video. Tamo junto.